O que é o Partido Social Democrata? Em 2005, 2009, em 2013 o Partido Socialista tomou conta, permitam-me esta expressão, deste órgão. Na última Assembleia Municipal elogiou o papel desempenhado pelo Presidente José Pereira. Pelo menos algumas palavras foram de reconhecimento pelo trabalho que tinha sido feito. Sente efetivamente que estes últimos anos de gestão socialista na Assembleia Municipal colocaram mais difícil o papel do PSD em recuperar este órgão ou não? Bom, antes de mais, muito boa tarde a todos, boa tarde à comunicação social, à Rádio UERD e dar os parabéns pela iniciativa, aos meus colegas candidatos ao mesmo órgão e às demais pessoas aqui presentes. Apenas uma correção àquilo que eu vi, e penso eu, ao candidato da coligação liderada pelo CDS, eu penso que não é o primeiro debate que está a ser feito com líderes da Assembleia Municipal. Eu não sei se você estava a referir a este ano. Ele já foi feito há oito anos, penso eu, na altura não era eu o candidato, era o engenheiro José Delgado, portanto, e esse debate foi feito pela Rádio UERD, portanto, não é algo inovador. E ainda bem que é feito para que possamos aqui debater e, de facto, dar e dizer o que é a importância da Assembleia Municipal. Bom, o anterior Presidente da Assembleia Municipal, anterior e atual ainda, porque as eleições são só dia 26, e depois ainda haverá o ato de instalação de posse, obviamente que eu, enquanto líder de bancada do Partido Social Democrata, teria que fazer os meus cumprimentos formais, portanto, educados, no sentido de lhe agradecer o papel que o mesmo teve enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Também lhe disse no debate na Rádio UERD, aliás, na entrevista que tive na Rádio UERD, quando perguntou as críticas que poderia fazer ao anterior candidato, ou, aliás, ao anterior Presidente, que não ficaria bem a mim, enquanto concorrente e não sendo o mesmo o meu adversário, estar-lhe a fazer críticas ao modo de atuação, portanto, e isso também não o deveria fazer. Uma coisa é a pessoa, que é o professor Jé Pereira, portanto, e aí, obviamente, que merece todo o respeito, e por parte do Partido Social Democrata, que é um partido de oposição e que apresentou propostas de oposição, ao contrário daquilo que alguns querem fazer, querer, e, aliás, o António Fulciano e o Vítor Melenas, que está aqui presente, assistiram às Assembleias Municipais, e só quem não quer ver, e por maldade, é que diz que não houve oposição, porque houve oposição, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda e quer da CDU, houve e é transmitida, e foi transmitida não só online, como também nos meios de comunicação social escrito, mas, obviamente, que esse cumprimento teria, e ficaria bem a mim, até em termos pessoais, a fazê-lo. Agora, é preciso fazer muito mais daquilo que é uma Assembleia Municipal, e é isso que nós, enquanto partido, o principal partido da oposição, que, como o António Fulciano disse, tem vindo a descer a nível de representatividade na Assembleia, embora há quatro anos tenha subido o número de percentagem e de votantes na Assembleia Municipal relativamente há oito anos, ou seja, nós perdemos por 4% há quatro anos, é nosso objetivo, claro, vencer a Câmara e, obviamente, também a Assembleia, não só pelos membros eleitos diretamente, mas também pelos membros eleitos a nível das Juntas de Freire, para terminar, porque temos ambições de ganhar mais Juntas de Freire que ela que tivemos, é tornar uma Assembleia Municipal diferente, mais dinâmica, que se mostre, e que dia claramente aos cidadãos aquilo que é e para aquilo que serve. Obviamente uma Assembleia, e isso vai, e obviamente vamos ter tempo para debater essa questão, uma Assembleia que tenha, obviamente, umas comissões que funcionam, umas Assembleias que vá às freguesias e que se mostre, que vá às escolas, portanto, e que perante os cidadãos se apresente como um órgão de extrema importância, que é a representação do povo. Já agora, João Terreiro, faz parte, fez parte da oposição, estas palavras de Francisco Tavares, têm fundamento? Quanto à transparência, sinceramente, é preciso ver uma questão, é preciso ver aquilo que nós, PSD, sempre dissemos. Portanto, isto é para quem está atento às Assembleias Municipais e quem as pode presenciar. É a falta de apoio por parte da Câmara Municipal de Tomara, à Assembleia Municipal, que está sujeita a um funcionário. Portanto, nós não podemos ter uma Assembleia Municipal apenas e só com um funcionário e com um orçamento tão diminuto, que é isso que nós dizemos, nas Assembleias Municipais. E daí, obviamente, que eu não posso estar de acordo quando se diz quando não há oposição, porque é o PSD que está na oposição, é o principal partido da oposição, e que o diz e que denuncia. E que nem o PS, que neste momento está aqui, do meu lado esquerdo, o candidato Tuba Costa. Ouvi ainda, expressamente, defender enquanto líder de bancada do PS que o foi. E nós todos, porque é algo que é importante, ouvi apenas, de facto, o engenheiro Bruno Grácio dizer nos debates da Assembleia Municipal. Porque uma Assembleia Municipal sem um apoio administrativo forte, sem um apoio que dê aos deputados municipais que não estão a tempo inteiro, que temos as nossas profissões, que não vivemos da política, que temos as nossas profissões e que nos possamos dar condições para podermos fazer aquela oposição que é necessária. E uma Assembleia Municipal dotada de todos os meios, então aí tudo bem. Aí podemos dizer que há falta de transparência. Ou seja, uma preparação adequada não depende exclusivamente de cada representante, mas sim dos documentos e de tudo aquilo que for colocado ao vosso dispor. É isso? Não, é tudo colocado ao nosso dispor, obviamente. Muitas vezes nós criticamos que vem muito em cima da hora. Documentos essenciais, nomeadamente como orçamento e prestação de contas, que são documentos que merecem, obviamente, um debate muito grande. Portanto, porque são documentos técnicos e nós, obviamente, não somos técnicos, nós temos a nossa profissão e temos que debater e temos que analisar com o tempo. Mas nós, acima de tudo, temos que debater aqui todos, estamos aqui presentes, é para ter uma Assembleia Municipal que a Câmara respeite e que a senhora Presidente da Câmara não diga que as comissões não reúnem porque não há verbas para as comissões reunirem. Ou que diga que não há meios suficientes de microfones e de gravação, para que nós possamos reunir. É que nós não podemos atacar a transparência. Porque nós até entendemos que existe transparência e há um esforço muito grande dos serviços da Assembleia Municipal no sentido de tornar transparente. Aliás, nós, sob a transparência, para quem diz que não há oposição, nós, PSD, até apresentamos uma moção para condenar a Assembleia Municipal que éramos dos últimos municípios que havia a nível do índice de transparência. Muito bem. E foi chumbada essa moção. E foi chumbada. Portanto, sob a transparência, nós, PSD, até somos daqueles que mais lutámos sobre o índice de transparência. João Terreiro, há de facto estes entraves que o Engenheiro Bruno referia ao funcionamento da Assembleia? Sim, há muitos. E nós, PSD, temos vindo a denunciá-los em plenas Assembleias Municipais. O Vítor Melinas veja, desde o tempo da pandemia, para já aquilo que o candidato do Bloco de Esquerda diz é verdade, se calhar as condições de reunir no Salão Nobre não são as melhores, para que nós possamos reunir. Veio a pandemia, estamos a reunir aqui neste auditório, que não traz condições de nenhumas para um deputado municipal possa debater. É trabalhar ipsis verbis, literalmente, em cima do joelho. Nós temos os papéis, apontamos, vamos ali falar junto ao microfone, vai o outro deputado falar junto ao microfone, onde é que isto enriquece o debate, e isto dá asa àquela promiscuidade que há, que o Engenheiro Bruno Graça diz, entre a Câmara e a Assembleia, porque interessa à Câmara Municipal, obviamente, ter uma Assembleia que não lhe faça uma boa fiscalização. Porque eu já ouvi aqui, várias vezes, até a Senhora Presidente da Câmara, dizer até em comentários que tenho mais que fazer. Portanto, é isto que um Presidente de uma Assembleia Municipal não pode permitir, que não pode permitir alguma Presidente de uma Assembleia Municipal, porque sendo da Assembleia Municipal o órgão máximo do município, que é isso que nós não nos podemos esquecer, e sendo o Presidente da Assembleia Municipal a figura máxima do município, o representante do povo, portanto, que nós devemos dar o grande respeito. E a Câmara Municipal tem que dar o grande respeito e as melhores condições de trabalho àquele órgão que fiscaliza a sua atividade. E é isso que o PSD se debate, e é isso que eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, independentemente de ser o partido A, B, C ou D, vou exigir, mesmo que seja o meu partido, vou exigir as melhores e as maiores condições para que qualquer um dos deputados municipais que é representante do povo possa debater os reais problemas do interesse do Conselho de Mar. E ainda bem, e desculpe interrompê-lo, e ainda bem que qualquer um dos meus colegas me apoia naquilo que eu digo e digo há muito tempo, nas faltas de condições, como a Assembleia Municipal não pode ter só um funcionário a trabalhar, porque obviamente que aí a transparência fica beliscada, porque um sozinho não pode fazer tudo, veja, transcrever as atas, ipsis verbis, mandá-las para os serviços da Câmara, publicá-las na internet, porque nós PSD, veja uma coisa, era eu vereador do PSD, e foi uma proposta que foi chumbada, e aqui desculpe, tenho de dizer aqui ao antigo vereador da CDU que votou contra esta proposta, onde nós apresentámos do PSD que no site da Assembleia da Câmara Municipal fosse dado um espaço a cada um dos partidos que pudesse apresentar as propostas que o mesmo apresentou. E então aí sim havia uma clara transparência daquilo que é o município e do conjunto das moções, recomendações e propostas de cada partido que apresenta. E quando nós falamos em Assembleias descentralizadas, é algo que eu já há quatro anos defendia que não ouvi nenhum dos meus opositores falar. Eu defendo as Assembleias descentralizadas há muito tempo, mas também digo e não sou populista para dizer que vamos às onze, e garantir nós vamos às onze. Nós só podemos ir àquelas, e é o que diz o candidato do Bloco de Esquerda, àquelas onde o Presidente da Junta nos dê claras condições para que nós possamos reunir, porque vejam uma coisa, nós estamos a deslocar 30 deputados municipais, sete membros do Executivo, comunicação social e funcionários, para lá estar aqui, uma, duas pessoas, não vale a pena. O próprio Presidente da Junta e o Presidente da Assembleia de Freguesia têm que mostrar todas as condições necessárias para promover a participação cívica de todos no máximo municipal. E então, aí sim, nós vamos fazer as Assembleias Municipais descentralizadas, como também a Conferência de Líderes ou a Comissão Permanente, que é uma boa ideia da CDU, e nós, Partido Social Democrata, nós acolhemos também bem as ideias da esquerda, porque é uma coisa boa que o Partido Social Democrata tem, ou a Comissão Permanente, a mesmo reunir com as Assembleias de Freguesia, portanto, e fazer um relatório periódico para remeter os anseios de cada Assembleia de Freguesia à Câmara Municipal. Muito bem, muito bem. Muito bem, João Tenreiro, também já tivemos a oportunidade para falar nesta questão das comissões, e começava por aí, sendo que o João Tenreiro, na altura, e corrija-me se aquilo que eu agora disser não estiver próximo da sua realidade, mas disse-me que efetivamente uma comissão tem que apresentar trabalho feito, e se não apresentar, caberá ao Presidente da Assembleia Municipal tomar aqui alguma atitude. É isto mesmo? É isso mesmo, é claro. As comissões existem, há aquelas que estão instituídas já por lei, há aquelas que os deputados municipais podem criar que sejam permanentes se sejam eventuais, e o Presidente da Assembleia Municipal compete-lhe a ele, portanto, enquanto o Presidente do órgão máximo da população, do povo, saber se as comissões estão a fazer o seu trabalho ou não e exigir os relatórios. E aí sim, portanto, concordo que estes relatórios deverão ser publicados no site da Câmara Municipal para que haja uma maior transparência da atividade não só da Assembleia, mas também das comissões, porque senão as comissões estão instituídas, mas não reúnem como foi, em concreto, este mandato, a comissão do ambiente, que eu não sei, eu sinceramente não sei, que eu não fiz parte, que fazia parte da comissão de saúde, é verdade, foi aquela que foi, que o PSC tinha à presidência e que foi a que mais reuniu, embora competisse ao Presidente da Assembleia Municipal a convocar as reuniões, mas foi aquela que nós fizemos um trabalho, nós fomos, nós, de todos os partidos, apresentar as nossas propostas com dados estatísticos para mostrar a todos os deputados da Assembleia da República que tomar necessitava, com urgência, das urgências médico-cirúrgicas no mínimo e também de todo o serviço da medicina interna, portanto, e foi todo esse trabalho que foi feito por parte da comissão de saúde. Agora, deixe-me só que estar, agora aqui tenho que falar da questão dos tempos, a questão dos tempos é algo que resulta da lei, não é algo que resulta do, porque o Presidente da Assembleia resolveu colocar, é a lei própria, uma lei geral, que impõe um tempo, um tempo de uma hora. Mas essa lei pode ser alterada por quem? Essa lei pode ser alterada pela Assembleia da República, e muitas vezes é o mal da Assembleia Municipal é querer substituir a Assembleia da República, é isso que eu também disse e volto a dizer, porque a Assembleia Municipal é a Assembleia Municipal, a Assembleia da República e a Assembleia da República, e muitas vezes querem trazer para o debate da Assembleia Municipal questões da Assembleia da República, onde nós não estamos lá a representar o partido, o nosso partido, portanto, e querem atacar muitas vezes o PSD, ou digo o PSD ou digo outros partidos, porque o PSD votou contra ou obsteve-se sobre uma determinada recomendação. E aí, claro, vamos perdendo o tempo que é necessário, que é o PAU-ODE. Portanto, e no PAU-ODE, eu também acho, portanto, e aqui tenho que fazer o reparo ao engenheiro Bruno Graça, até pela amizade que eu tenho por ele, nós PSD, fomos o único partido que propusemos na Assembleia Municipal que fosse dado 10 minutos extra do tempo do período antes da ordem do dia, que é uma hora que está instituído por lei, que fosse dado à senhora Presidente da Câmara para debater respostas que o partido apresentava e foi chumbado porque nós não éramos o partido da maioria. Portanto, esta é uma questão. E também quanto aos tempos, para que haja um equilíbrio, porque os tempos obviamente têm que ser divididos de acordo com o tempo de votos que cada partido tem, fomos nós PSD que apresentámos a proposta que cada partido que apresente uma moção ou uma recomendação tenha mais 5 minutos extra para que possa debater também esse assunto. Ou seja, há aqui uma tentativa de dar a volta à lei, não a violando diretamente. Portanto, e fomos nós PSD que a fizemos. E temos pena que nós, enquanto maior partido da oposição, que queremos que a senhora Presidente da Câmara, na altura, pudesse responder às perguntas feitas pelos deputados municipais eleitos pelo povo, o próprio Partido do Poder e também os outros partidos minoritários tenham votado contra uma proposta, a não ser os independentes do Nordeste, que tiveram ao nosso lado, uma proposta que era para enriquecer o debate. Obrigado. Muito bem. Vamos então encerrar com João Terreiro, PSD. Muito obrigado. Ora bem, nós temos uma equipa composta por 50 elementos, diversas áreas e quadrantes políticos, quadrantes profissionais, diversas áreas da sociedade civil. Nós pretendemos, nós elegemos 8 deputados nas últimas eleições, há 4 anos 8, há 8 anos 7 deputados. Queremos continuar nesta senda crescente do Partido Social Democrata e obviamente ganhar as eleições quer para a Assembleia Municipal de Tomar, quer também para a Câmara e obviamente somos o partido, e recordar, o único partido concorrente às 11 freguesias do Conselho de Tomar, é o Partido Social Democrata. Eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, uma coisa que desde logo posso garantir, é um melhor espaço para os deputados municipais poderem reunir e debater e garantir que a Assembleia Municipal é um órgão independente da Câmara Municipal e verdadeiro órgão de fiscalização da atividade da Câmara. Iremos lutar por uma reorganização dos serviços da Câmara Municipal de Tomar, porque é fundamental que a Assembleia Municipal seja dotada de mais serviços, não só técnicos, mas também pessoais. E vamos ter temas, eu não quero fazer da Assembleia Municipal uma mini Assembleia da República, não é isso que queremos, não é para isso que estamos cá. Estamos aqui para discutir os reais problemas do Conselho de Tomar e quero ver temas como nós no PSD levámos com várias moções à próxima Assembleia. Enquanto Presidente da Assembleia, obviamente que vou exigir do Executivo que os cumpra, nomeadamente a organização dos serviços do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a implementação de um regulamento da publicidade, que é algo que não temos, implementar as medidas da recomendação do mercado municipal, obrigar que seja cumprida a revisão da Carta Educativa, que é algo que ainda não foi feito e que nós temos vindo a fazer. Fazer a Comissão de Defesa do Rio de Janeiro, acho que é necessário haver uma comissão não só do ambiente, mas uma comissão própria do Rio de Janeiro. Promover as políticas para a natalidade e infância, combater o desperdício alimentar, que foi mais uma das moções que apresentámos e que não foi cumprida. Uma moção para apoio à economia local, que também não foi cumprida. O Conselho Municipal do Ambiente, uma moção que nós apresentámos e que a Câmara Municipal não apresentou e nem sequer fez. Uma moção da alteração do regime geral da gestão dos resíduos sólidos, que é algo que também ainda não foi feito. Vamos lutar pela modernização da linha do norte do PRR, na inclusão do PRR. Vamos lutar pela inclusão da abertura da base aérea de tanques à aviação civil junto do PRR, que é algo que também a Assembleia Municipal deve discutir, nomeadamente também pela inclusão do IC3 no plano de recuperação e resiliência. Vamos insistir, eu já ouvi um candidato à Câmara dizer que as auditorias não servem para nada, mas vamos insistir que seja cumprida a auditoria aprovada por unanimidade de uma Assembleia Municipal no dia 30 de junho de 2021 às contas da Tejo Ambiente. Vamos fazer, e comprometemos, eu já me pedi o tempo, mas vou já terminar, uma Assembleia anual extraordinária para discutir o Estado do Conselho, que acho que é fundamental que exista. E aí a questão dos tempos fica um bocado já dissipada. Vamos discutir o Plano Municipal de Turismo, mas acima de tudo vamos indigir, eu, enquanto apresentação municipal, que a Câmara tenha um Plano de Desenvolvimento Económico para o Conselho de Tomar.